Começou hoje de manhã o julgamento de Paulo César de Araújo Gomes, o Paulinho Cascudinho. Ele é acusado de um duplo homicídio que aconteceu no ano passado em Campos Gerais, no sul de Minas. Na época, Paulinho confessou ter colocado fogo na casa da ex-esposa. Ela e o companheiro morreram. A Helena Lima vai trazer os detalhes pra gente. Balança aí. O júri que acontece no Fórum de Campos Gerais começou por volta das 10 da manhã. Paulo César de Araújo Gomes, o Paulinho Cascudinho, é julgado por duplo homicídio ocorrido no dia 10 de maio do ano passado. As vítimas foram Rosângela Maria da Silva, de 41 anos, e o companheiro dela, Wanderson Ricardo Novaes Silva, de 36. As investigações apontaram que os dois teriam consumido bebida alcoólica com o acusado durante a tarde. E no início da noite, Paulinho foi até a casa onde o casal vivia, no bairro Jardim Botânico, e colocou fogo no imóvel. Para a polícia, o crime foi premeditado. Wanderson e Rosângela foram encontrados desacordados dentro do banheiro. Ele morreu logo após dar entrada no pronto-socorro da cidade, enquanto ela chegou a ser transferida para o hospital Alzira Velano, em Alfenas. Mas também morreu uma semana após o crime. Paulo César foi preso no dia 11. Ele estava bebendo em um bar quando a polícia chegou. O homem confessou o crime e disse que agiu por ciúmes. Paulinho já havia sido preso em 2018 após tentar matar um idoso de 64 anos pelo mesmo motivo. Se condenado pelo assassinato de Wanderson e Rosângela, Paulo César pode pegar mais de 30 anos de prisão. Helena Lima para o Balanço Geral. Tchau. Tchau.